Música Uma carreta Scania com placa do Rio Grande do Sul tombou na BR-163 próximo ao portal de Marechal Cândido Rondon O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local Segundo informações, a carreta seguia no sentido 4 pontos a Marechal Rondon No cruzamento com a rua 3 Passos que dá acesso ao bairro São Francisco, o caminhão acabou tombando Os bombeiros foram acionados e trabalharam por mais de duas horas para retirar o corpo do motorista das ferragens Aqui agora a .net aconteceu, tá no site Música